Vai, bebezinha, toma água, meu amor. Tá com fome, tá com sono, eu quero colo, tá vendo que eu quero colo? Ó, gente, boa tarde, viu? Olha a minha bichinha que nasceu da chocadeira. Nasceu duas, uma nasceu deficiente e morreu, e ficou só ela, né? Mas ela é tão manhosa, ela quer que eu bote ela no colo, que eu vivo com ela na mão, mas não posso porque ela morre, né? Ela tem que ser criada num ambiente assim, que seja ventilado, trocar o pano quando molha, botar o seco. Na comidinha, botar água quente pra ela, debaixo da coberta dela ali na banheira, que ela dorme a noite toda. Só assim ela se cria quando sai da chocadeira, sem precisar de botar aí lâmpada, né? Então eu esquento um litro d'água, uma garrafa d'água, fica a noite toda ou o dia todo, eu troco antes só de noite. E ela tá aqui, ó. Beijo, meu amor linda. Olhando pra cima, porque eu olho mamãe, mamãe tá aqui, menina? Mamãe tá aqui, menina? Ai, 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 olha essa coisa linda, coisa fofa. Mas tá com sono, já tá fechando o oito, ela tá lá pra dormir, lá na banheira dela. Beijo, meus amores. Vou lá nos meus vídeos, gente. Compartilha esse vídeo lindo, ó, da angulistazinha. Beijo. Obrigada quem curte meus vídeos.